A comissão parlamentar de inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir a influenciadora digital Deolane Bizerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. As oitivas estão marcadas para os dias 29 e 30 de outubro. Eles foram convocados, o que significa que são obrigados a comparecer. Paquetá responde a acusações de envolvimento num suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do esporte no país. Deolane foi presa no início de setembro durante a operação da Polícia Federal que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Ela ficou cerca de 20 dias detida. A influencer pediu ao Supremo Tribunal Federal que não seja obrigada a comparecer à CPI. Paquetá intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, juntamente com ela o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima. Mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. É repugnante a gente ver influenciadores digitais ligados a essas bets que se fazem valer da ingenuidade, da dificuldade financeira do povo brasileiro para levar vantagens, relações prostituídas, que nós, como parlamentares, temos o dever moral, a obrigação de enfrentar e acabar. A CPI também aprovou o requerimento para os senadores Jorge Cajuru, Eduardo Girão e Romário, que é o relator da CPI, irem até Portugal ouvir o investigado William Rogato em sessão reservada. Ele admitiu ter manipulado jogos de futebol no Brasil e em outros países e disse que o esquema existe há mais de 40 anos.